Fala galera, beleza? LENON aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês outra novidade aí, outra coisa top no canal, mais uma né? Dessa vez trazendo a PAVIP, cara, não tem nem palavras pra explicar essa PAVIP, cara ela é muito pico, olha aí, olha o que vocês estão vendo aí Você pode trocar a PAVIP por qualquer outra arma branca do seu baú, por exemplo, se eu tiver 20 armas brancas diferentes, eu posso usar as 20 na mesma partida, com a mesma bag, cara, isso é muito foda E não importa se eu já estiver matado, ó, eu matei com a PAVIP, troquei, agora a PAVIP, essa aí é uma granada, banana, parece uma piada né, mas é uma granada Aí eu posso trocar com várias armas que eu tiver, cara, eu achei muito foda isso, essa ideia que a Z8, a Z8 não, a Smilegate bolou, foi muito foda, cara Sinceramente, eu tiro o chapéu, foi uma ideia muito boa e eu curti bastante, pra quem tem muita arma de MN, muita faca de MN, muita arma branca, isso vai ser muito foda, cara Você vai poder utilizar todas, por exemplo, eu tô jogando o modo faca aqui, eu quero puxar o machado, eu não preciso nem trocar de bag Eu simplesmente troco, vou trocando, apertando 3, até chegar o meu machado, mesmo que ele não esteja na minha bag, não importa Cara, gostei muito, o dano da PAV é muito bom, o alcance também é muito bom, como sempre, ó, ele trocou pro machado Sem você morrer, ó, ele não morreu, ele já trocou pra Kukri, aí já trocou pra PAV, ó, cara, isso é muito foda, cara Eu gostei bastante, gostei muito mesmo, você não precisa morrer, você não pode trocar só uma vez por round, por partida Você pode trocar quantas vezes quiser, tá aí ele fazendo a troca, aí, ó, tudo que tiver no teu baú, tu pode utilizar Essa aí é outra arma branca, que é essa galinha de plástico aí, de borracha, que futuramente eu vou trazer aí um vídeo também mostrando E já tem outro vídeo também muito foda, que eu vou trazer futuramente também, que é o da AK Nova, aí Que foi lançado agora, recentemente, no CF China Essa AK aí, ó, muito fodona E era isso aí que eu queria trazer hoje pra vocês Agradeço novamente aí ao Real Game Massacre, que me disponibilizou o vídeo dele pra eu comentar aí em cima Muito obrigado, meu parceiro Se inscreve no canal dele, o vídeo do... o link do vídeo original tá na descrição O canal dele tá na descrição, dá uma passada lá E é nóis, tamo junto, não esquece de deixar aquele teu like aí Compartilha com um amigo teu aí, se você tiver gostado do vídeo Valeu, galera, tamo junto, fui! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho